Olá, eu sou Bruno Caetano, diretor do Sebrae São Paulo, e estou aqui hoje para falar para vocês um pouquinho sobre empreendedorismo, com dicas para quem quer abrir a sua empresa, para quem quer abrir um negócio, dicas para quem quer ser patrão. Quais as vantagens de formalizar a minha empresa? Minhas vantagens são muitas. A principal, a primeira delas é você ter tranquilidade. Uma empresa informal gera muita intranquilidade para quem é empresário, porque afinal de contas ela pode ser fechada da noite para o dia, com fiscalização e tudo mais. Então a primeira coisa é tranquilidade. Você ter uma empresa no papel, direitinho, é tranquilidade para você que é empresário, e tranquilidade não tem preço. Mas tem muita vantagem também econômica. Veja só, você que tem uma empresa formal, tem portanto um CNPJ, vai ter mais facilidade para ter crédito no banco. Você vai poder pegar linhas de financiamento mais baratas do que aquelas que são oferecidas para as pessoas físicas. Muita gente aí acaba financiando a sua empresa informal com cartão de crédito, com cheque especial, que são modalidades de crédito muito inadequadas para quem quer ter uma empresa. A modalidade de crédito correta é o crédito para a pessoa jurídica, e essas têm taxas muito mais baratas do que para a pessoa física. Então tem uma vantagem de se formalizar, que é na hora de obter crédito junto a um banco. Outra vantagem. Você passa a ter os benefícios da Previdência Social. Por exemplo, o empreendedor individual passa a ter, formalizado com o CNPJ, ele passa a ter direito à aposentadoria por tempo de serviço, acaba tendo todos os amparos da assistência social e seguridade social, como por exemplo, auxílio doença, auxílio maternidade e outros tantos benefícios. Por fim, quem se formaliza pode também participar, por exemplo, de concorrências públicas, pode acessar novos mercados, pode vender para médias e grandes empresas, porque todas essas empresas e mesmo o poder público só compra de quem emite nota, de quem está formalizado, de quem está legalizado. Portanto, são muitas as vantagens para quem se formaliza. Essas foram as dicas de hoje. Para você que quer saber mais sobre como abrir a sua empresa ou como melhorar a gestão da sua empresa, procure o Sebrae. Nós temos unidades em todo o Brasil que podem te atender. Você pode visitar também o site que é o www.sebrae.com.br ou ligar para o nosso 0800, ligação gratuita de todo o Brasil, 0800 570 0800. Procure o Sebrae. O Sebrae é parceiro na realização do seu sonho de ser patrão, de ser empresário. Procure o Sebrae. O Sebrae é parceiro na realização do seu sonho 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 do seu sonho.